E aí galera, vou postar pra vocês aí uma nova interface de HUD aí pra vocês E pra você adicionar esse HUD aqui, você vai ter que remover todos os seus arquivos de HUDs anterior Caso você tenha adicionado algum aí no seu GTA Principalmente aqueles modelos de HUD de GTA 4 Então você vai ter que remover todos os arquivos pra poder tá fazendo a modificação desse Esse aqui vai mexer com o Clown Mod Então a interface desse HUD aqui é, como vocês podem ver aí, é bem diferente Ele vai mudar só o esquema do HUD original do jogo mesmo Vai dar uma aumentada no mapa ali, o HUD é a bolinha do mapa Modifica as duas barras de energia E os ícones das armas, ele mantém originais do jogo, os ícones originais Então você não vai ter nem problema Ele modifica as armas aí Ele mantém os ícones originais, ó, das armas Muito bacana esse interface de HUD Vamos ver aqui, ó Meu coletezinho, a arma As estrelinhas ali, ó, aparece do lado do mapa ali, do radar Olha, bacana Quem quiser só baixar ali no blog, aqui ó A interface muito bacana do HUD O colete vai diminuindo E é isso aí, galera, beleza? Quem quiser só baixar lá no meu blog Good by Alex Vai tá com esse nome Good by Alex Bênis, 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 b